O DJ Renan MPC, o DJ Sali, é a nova geração da putaria Ae Gui, é a fonte do funk, nós que tá caralho, 12K30 Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Passa o passo, passo o saco, passo o saco e sarro Moça rá, moça rá, nas novinhas do Tcharecão Moça rá, moça rá, nas novinhas do Tcharecão De beck na boca, e copa na mão Vai, de beck na boca, e copa na mão Moça rá, moça rá, nas novinhas do Tcharecão Moça rá, moça rá, nas novinhas do Tcharecão De beck na boca, e copa na mão Vai, de beck na boca, e copa na mão Ela falou que queria fuder, e que enquanto a noite toda vai Joga terequinha moça, vai na rula, senta com força Joga terequinha moça, vai na rula, senta com força Aê, por nada é só Mandela, só Mandelão, entendeu? Ô brabo tem nome Ô DJ Renan MPC, tá mais embaçado do que empelho de banheiro, hein Ô DJ Salles, só do pontinho pelo azeite que tá na favela Eu não quero saber de nada, só do pontinho Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saque sal Passa, passo, passo o saco, passo o saque sal Moça rá, moça rá, nas novinhas do Tcherecão Tive aqui na boca, e copa na mão Vai! Tive aqui na boca, e copa na mão Moça rá, moça rá, nas novinhas do Tcherecão Moça rá, moça rá, nas novinhas do Tcherecão Tive aqui na boca, e copa na mão Vai! Tive aqui na boca, e copa na mão Ela falou que queria foder e que quanto a noite toda, vai Joga a tirequinha moça, vai na rula, senta com força vai Joga a tirequinha moça, vai na rula, senta com força vai Chega a terequinha moça, vai na rula, cê tá confusa Chega a terequinha moça, vai na rula, cê tá confusa Aê, por nada é só Mandela, só Mandela, entendeu?